A 17ª Cavalgada aqui do Caio Prado, Distrito de Itapiúna, em homenagem ao nosso padroeiro, São José. Também aqui organizada com as bênçãos do Padre Odazio, que já fez todo o momento de bênçãos dos vaqueiros. Vocês vão ver aí também nos vídeos. Padre Odazio, agora vamos falar de todo o momento do começo, do meio, do fim, que já aconteceu desse ano, dessa cavalgada. Céssia e Marcelina. É um momento assim que você não sabe nem traduzir com detalhes a grandeza do derramamento de graças que Deus nos favoreceu nesse período dessa festa. Eu cheguei aqui no dia 2 de março e já no dia 9 já começando a festa. E nós estávamos no retiro do clero, cheguei no dia 8, dia 9 já era a festa. Mas antecipadamente eu mandei, consegui padres, proporcionando também o planejamento do tema, associado à campanha da fraternidade e amizade social. De forma que em sintonia com essa equipe, que é de muita valia, de muita competência, o Espírito Santo pairou sobre nós e essas coisas saíram, a cavalgada desse evento, a festa em si, saiu como nós tínhamos planejado. Mas não foi nada mais do que a ação do Espírito Santo. A minha pessoa, junto com a equipe maravilhosa que tem aqui, que se abre para a graça de Deus, se fizeram instrumento do Senhor e essa maravilha de festa que tem um sinal de destaque nessa cavalgada, mostra que o Espírito Santo nos assistiu. E uma coisa mais bonita que eu achei aqui nesse momento, foi quando nos estavam asferindo com a água benta, o céu derramou água por alguns segundos nos cavaleiros. Não só a água benta que eu estava transmitindo, abençoando os animais e os cavaleiros, como também as pessoas que aqui se faziam presentes. Pelo próprio céu, benzendo os presentes. Foi muito maravilhoso. Muito obrigada, padre. Eu que agradeço essa oportunidade, você ter feito essa cobertura, que você não tem a dimensão de onde está esse momento que celebramos. Realmente, é a minha primeira vez que eu venho participar e também fazer, divulgar, levar esse momento para vocês, o site, o canal A Voz do Bem de Itapiúna. A gente faz com muito carinho, a nossa equipe veio sim fazer toda essa divulgação. E realmente eu posso dizer para vocês que teve um momento que deu aquele momento emocionante mesmo, viu, padre? Eu também me emocionei muito, porque depois de 38 anos, voltava o lugar onde eu comecei. Tudo começou. Foi maravilha. Só a bênção, só a gratidão. Nada mais a pedir a Deus, senão agradecer. Somente agradecer. Se eu tivesse que pedir alguma coisa a Deus, eu diria perdão pelos meus pecados, não é verdade? Mas gratidão, porque Deus me concedeu mais do que eu esperava. Mais do que eu esperava, né? Que Deus nos surpreende sempre com os seus benefícios, né? O meu sacerdote, 38 anos, minha vida, de 70 anos ainda com a vitalidade que eu tenho, de animar, de gritar, de fervor que Deus me faz, me inspira. Tudo isso é graça de Deus. Nada mais do que isso. E obrigado por essa oportunidade para mostrar que Deus caminhou conosco. Que com certeza vai nos caminhar, né? Vai nos acompanhar. E com certeza, em 2025, estamos aqui de novo, né? Com essa mesma multidão. Eu mais treinado nessa parte da carvalgada, que pra mim é a primeira vez, né? Muito obrigado. E você pode curtir, pode compartilhar as nossas páginas A Voz do Bem de Tapiona e também o nosso site avozdobem.com E você pode curtir, pode compartilhar as nossas páginas A Voz do Bem de Tapiona